Na entrada do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, uma réplica do 14bis já dá o tom do tour educativo. Ao entrar no laboratório, os visitantes conhecem e participam ativamente de experimentos que envolvem a geração de luz e energia. Luz que está sendo celebrada em 2015, com a instituição do Ano Internacional da Luz pela ONU. Porque faz 150 anos que Maxwell formulou as equações conhecidas como as quatro equações de Maxwell, que na verdade ela modula e dá os fenômenos ondulatórios da luz, além da eletrodinâmica e do eletromagnetismo. A iniciativa é voltada para crianças e jovens. No laboratório do curso de Física, eles aprendem e entendem como funcionam as diversas formas de geração de luz. E quando falamos de luz, lembramos de energia. E aí não tem como esquecer a crise existente no Brasil pela falta de chuvas, escassez dos recursos hídricos e consequente racionamento de energia elétrica. Nós temos energia bastante que vem do sol, que através de células fotovoltaicas poderia ser transformado em energia. Nós temos energia a partir da queima, porque de qualquer forma é calor, calor é energia, da queima, de alguns resíduos, aqueles resíduos que seriam a sobra da cana de açúcar, que seria o metanol ou a geração do etanol de segunda geração ou de terceira geração. E nós temos também algumas diversidades que a gente possa gerar energia através de outro tipo de sistemas, como o sistema eólico e a maré motriz. Em uma sala específica, foi montado o Planetário Digital, uma estrutura circular climatizada na qual um projetor, junto a um sistema de som, reproduz vídeos no teto da estrutura que falam sobre a Terra e o sistema solar. E ainda falam sobre os aspectos astronômicos e culturais que envolvem a natureza e o ser humano. Os pais e professores que estiverem interessados em levar filhos e alunos para aproveitar as férias de forma educativa podem entrar em contato com a coordenação do evento. Aqui nós estamos, tá certo? Nesse período, que é o Férias Consciência, nós temos nas terças e na quinta-feira, durante essa semana e as duas primeiras semanas de fevereiro, nós estaremos de portas abertas pela parte da manhã, a partir das nove horas até as onze, para receber o público através de um Planetário e visita ao seu laboratório.